então pra começar você vai precisar de 6 latas dessas pequenas de ervilha do que você preferir você pode estar utilizando a quantidade que você quiser de 4 ou mais de 6 aí depois eu peguei um alicate e amassei a borda da lata pra tirar toda essa textura e não ficar uma textura cortante depois que eu amassei todas as bordas das latas aí agora eu vou estar utilizando esse prime caseiro que eu fiz vou estar passando duas mãos de prime nas latas pra depois eu estar utilizando a tinta spray com a ajuda de uma espuma pequena eu saí fazendo esses movimentos com a lata e o prime até fazer a lata completa agora é a segunda demanda essa foi a cor que eu escolhi você pode estar utilizando a cor que você achar melhor e preferir você vai precisar de uma tábua de madeira o tamanho da medição que eu fiz foi de 24 cm de comprimento e 10 cm de largura e você também vai precisar de um pedaço pequeno de tecido, couro, alguma coisa que você preferir pra poder botar na parte superior da bandeira e também vai precisar dos parafusos eu estou utilizando 6 parafusos pequenos que é a quantidade de latas e 2 maiores que vai ficar na parte de cima que vai prender esse pedaço de couro e depois eu peguei um rolo pequeno e a tinta branca de artesanato e pintei a madeira você pode estar pintando da cor que você preferir ou até mesmo da cor da lata que você for pintar depois com a furadeira eu peguei a broca mais fina e fiz todos os furos nas latas pra depois fazer a marcação na madeira e poder estar botando o parafuso e pra fazer a medição eu botei as latas pra ver onde ia ficar o local adequado e peguei um alfinete e no furo que eu fiz com a furadeira eu marquei fazendo assim deixando a marca na madeira pra depois passar a furadeira e fazer essa montagem com o parafuso lembrando que eu não passei a furadeira completa pra deixar o outro lado eu só fiz a marcação deixando um pequeno furo pra depois botar o parafuso daí então eu peguei o parafuso e comecei a fazer a montagem manual mesmo peguei uma chave de fenda e encaixei o parafuso no furo que eu tinha feito com a furadeira e só acolhei todos os parafusos e aí 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 pronto aí depois de você ter feito agora você vai fazer do outro lado a mesma coisa agora dessa forma você vai fazer ele em pé você vai fazer a marcação e depois tá passando o parafuso pra deixar a lata fixada na madeira primeiro você fixar o parafuso com a lata depois você só é acolchar todos os parafusos e aí depois de você ter feito todos você vai botar a alça na parte de cima você vai fazer primeiro a marcação e furar depois com a furadeira e depois tá botando o parafuso pra fixar os dois e aí e aí não 돼요 tchau tchau eu Depois eu peguei um pedaço de tecido e botei os nomes que irão ficar na lata. Me acompanhe também no Instagram, tá pessoal? Vou deixar o link do Instagram fixado nos comentários e na descrição do vídeo também. E esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou e não é inscrito, já se inscreve no canal e deixe seu like aí também. E compartilha com os amigos para que eles possam conhecer o meu trabalho no grupo da família, da faculdade, da escola. Que eu ficarei muito agradecido por cada um de vocês. E até o próximo vídeo, valeu!